Ai gente, eu não tô nem conseguindo iniciar o vídeo Tô tentando gravar a introdução aqui, não tá indo Eu tô muito emocionado, tô muito nervoso também Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal De Cara E hoje, gente, De Cara com Damaris Eita glória, minha gente, conseguimos Foi muito especial, foi incrível demais Aconteceu lá no meu Instagram E agora você vai poder deixar a entrevista aqui Então já chega deixando esse like Porque é tá pra lá de especial, viu? E se inscreve no canal, vem se tornar um dinossauro Eu tô até nervoso gravando essa introdução aqui, gente A live acabou de acabar Eu tô me tremendo todinho Que eu não tô acreditando ainda que nós tivemos de cara com a Damaris Mas olha, sente só como foi essa entrevista Jesus, meu glória E aí, Thiago? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá dando pra me ouvir? Tô, tô te ouvindo muito bem Graça e paz Oh, glória Gente, olha como ela tá linda, minha gente Aqui pra nossa live de hoje Oh, glória Capaz Quero te agradecer Tem um pouquinho, né? Pra aparecer aqui na sua live aqui e tudo Não, minha menina Eu tô muito honrada Eu quero te agradecer Por essa honra de te entrevistar hoje Eu nem dormi essa noite Você nem imagina Sério? Mas por quê? Tava quase empartando Ó Mas vamos lá pra gente poder começar a nossa entrevista Sempre que o convidado chega aqui, Damaris Eu peço pra dar uma palinha de uma canção que eu escolho Uma palinha voz mesmo, assim, né? Mas eu não sei se a sua memória é muito boa Porque eu vou longe, viu? Eu vou muito longe Eu não acredito nisso É, vamos ver agora Eu queria que você cantasse um pedacinho Pode ser um coro De uma canção chamada É incomparável Ó Ai, meu Deus Não vou lembrar Será que você não lembra? Espera que ele venha ao seu encontro Fui longe demais, né? Isso A tempestade não resiste Passa A tempestade não resiste Passa É dele o controle em todo tempo É dele o controle em todo tempo Mas está com o joelho a calma Isso Não lembrei do resto É bom assim ao vivo, gente Nossa, mas você realmente foi muito longe Resgatou mesmo, assim Algo lá do passado, né? Aqueles filmes antigos, assim Antigos, né? É, mas aqui a gente acompanha dele do primeiro Então a gente está de fundo Não, tanto que a gente não é tão velho assim, né, Tiago? Pelo amor de Deus, né? Não, eu não sei Eu não sei você Porque, assim Eu sei que eu estou envelhecendo Cada vez que eu estou Que eu te vejo Não cedei Agora estou de frente Quando te tu rejuvenesce Não estou entendendo essa lei da gravidade de Deus aí, não, Dona? Estou achando que você está ali nas filhas preferidas de Deus, hein? Obrigada Aliás, te segurar um pouquinho, né? Ai, que coisa linda Meu Deus Tá marido Vamos conversar um pouquinho lá De como tudo começou, né? Você está aí hoje Comercialmente falando, né? Assim, você está aí entre as maiores cantoras do nosso Brasil Números absurdos Mega expressivos Mas nem sempre foi assim, né? Você começou Queria que você falasse um pouquinho lá do início Como que se deu esse chamado? Como que você percebeu e falou assim Eu quero dedicar minha vida nesse ministério Como é que aconteceu isso na sua vida? Olha, eu comecei cantando, assim Com quem não quer nada Digamos assim Aos seis anos de idade E, né? Seis anos A gente não tem muita ciência das coisas Então Eu comecei cantando E fui percebendo De fato Que de fato Era isso que eu queria pra mim Assim Porque eu já tinha O incentivo dos meus pais, né? O meu pai E a minha mãe Mas principalmente o meu pai Já me dizia Que eu tinha, assim Um chamado de Deus Que Deus já tinha mostrado pra ele Que ele tinha projetos na minha vida Na música, assim E Deus já falava com o meu pai Sobre aquilo que ele ia fazer comigo E tudo mais E o meu pai começou a explicar isso pra mim No decorrer dos anos Após Após os seis anos Quando eu comecei A cantar na igreja E Aos meus dez anos Eu tive mais certeza Aos treze anos Eu tive ainda mais certeza Mas eu passei por um período Muito difícil De dúvidas E conflitos Dentro de mim Na minha adolescência, né? As pessoas que acompanham A minha história de perto Sabem disso Porque eu já contei O meu testemunho Por diversas vezes E É Teve aquele encontro real Com Deus Depois, assim É Eu e com a minha família Nos mudamos Pra um sítio Muito distante da cidade Era muito difícil Ir pra igreja Pra estudar Eu com os meus irmãos A gente precisava andar É Bons quilômetros Até chegar Na estrada principal Pra poder pegar um ônibus Pra ir estudar Num colégio muito simples Na cidade chamada Elisa Que fica lá no norte do Paraná Pra quem não sabe Eu sou paranaense E É Eu me recordo Que teve um tempo Um tempo assim Que eu Me revoltei muito Porque eu falei Se Deus tem projeto na minha vida Se vai acontecer tudo isso Que o meu pai tá falando Que Deus já mostrou pra ele Por que que a gente saiu da cidade E viemos pro meio do mato Eu falava isso, né? Vim pra esse lugar tão difícil Vai ser impossível sair daqui É Impossível acontecer alguma coisa Eu gravar Naquela época era disco Gravar disco E viajar o Brasil inteiro E as coisas darem certo pra mim Eu achava que era assim Impossível Não tinha possibilidade isso acontecer E aí eu parei de cantar Porque eu gostava muito De estar cantando pela casa Já cantava na igreja Conforme eu falei, né? Comecei com seis anos Mas houve um tempo que eu falei Olha, eu não Já que eu tô aqui Nesse lugar Não vou mais sair daqui mesmo Então eu não quero mais saber de igreja Não quero mais saber de cantar Não acredito mais em nada Então eu passei assim A fase da adolescência Que as pessoas falam Adolescência Aborrecência, né? E eu passei por isso Foi muito difícil E eu fiquei mais de um ano Sem ir na igreja Não queria mais nem saber de cantar E parei mesmo Aí teve um dia Que o meu pai chegou pra mim E falou Filha Eu tinha 13 anos nessa época O pai falou pra mim Filha, vamos na igreja hoje Meter um puto especial Eu falei Não, pai Eu não vou Não tenho roupa pra ir Não tô afim de não E meu pai insistiu Algumas vezes Falei Tá, eu vou então Mas sabe assim Falei Eu vou Mas não tava querendo ir E aí meu pai Ajeitou ali A carroça do cavalo Certinho Porque ele não tinha carro Ele ia pra igreja Quando dava pra ir Antes de eu ter parado Assim De ir Mas os meus pais Continuavam indo Eu que não ia Mesmo com os meus irmãos Sempre ficava alguém Comigo em casa Então eu não queria ir Aí um dia Nesse dia especial Que meu pai falou Vamos Que eu aceitei o convite Depois da insistência dele Eu fui pra igreja Com Uma roupinha simples Que eu tinha ali De chinelo E fui pra igreja Uma igrejinha de madeira Muito humilde Lá em Elisa Nessa cidade Que eu falei em Elisa Lá no norte do Paraná Quando eu cheguei Aqueles irmãos ali Me olhavam Damares Faz tempo que você não vinha A gente tava com saudade de você Vai cantar hoje? E eu Não Só fazia assim Não, nada de cantar Né Aí Acontecendo ali O culto O pastor Me chama pra cantar Vamos ouvir a Damares? Filho do pastor Bezerra Que meu pai Antônio Bezerra Então era muito conhecido Naquela região Na época Pastor Bezerra Meu sobrenome Quem não sabe É Damares Alves Bezerra De Oliveira Hoje eu tenho Oliveira Do meu esposo Então O pastor falou Vamos ouvir a Damares A filha do pastor Bezerra Aí eu olhei pro pastor E olhei pra ele E fiz assim Desse jeito Ele insistiu Umas duas vezes Aí eu fiquei com vergonha As pessoas ficaram me olhando E aí eu cheguei De uma mesa Assim na frente Do altar Eu cheguei atrás da mesa E comecei a cantar Aquela canção Que eu já Inclusive já gravei Numa live Antiga Que eu voltei Lá pro Paraná Na época atrás Pra gravar Umas canções antigas Que eu cantava Naquela época Lá na minha terra E eu cantei Nada é tão real Como Jesus Nada é tão real Como Jesus Resplandecente é o sol Cintilante é a luz Mas nada é tão real Como Jesus E sabe Tiago Eu não cantava essa canção Fazia muitos anos Foi uma das primeiras canções Que eu comecei cantando Eu não cantava Fazia muito tempo Foi a única que eu lembrei Naquele momento Cantei essa canção E eu comecei a sentir A glória de Deus Tão grande na minha vida Naquele momento Era um mover de Deus Na minha vida Que eu nunca tinha sentido antes E o meu pai Que estava sentado Próximo a mim Ele estava vendo Um anjo Entrar dentro da igreja Depois ele me contou Na hora eu não via Só ele que via O anjo entrava Dentro da igreja Naquele momento Ele chegou Ficou parado na minha frente Na frente da mesa O anjo estendeu a mão Em direção aos meus lábios Ele derramou um líquido Dentro da minha boca O meu pai vendo isso Ele voltou O anjo voltou Parou no meio da igreja Olhou pro meu pai E falou assim A partir de hoje A voz dela vai se transformar Ela será uma nova criatura E todos verão O que Deus vai fazer Na vida dela E eu não via Mas eu sentia Eu sentia Muito forte Aquele toque Um toque do ano Um toque especial Eu fui batizada No Espírito Santo Eu chorava tanto Tanto assim Que eu fui carregada Pra casa Fui carregada mesmo Literalmente Fui carregada De tanto poder Daquele mover de Deus Tão grande na minha vida E a minha vida Nunca mais foi a mesma Minha voz mudou As minhas atitudes As minhas ações Porque eu era assim Muito briguenta No colégio Não levava desaforo Pra casa Vivia sendo chamada Na secretaria Porque eu era muito briguenta Mesmo Não aceitava perder Nos jogos da escola Eu sempre queria ser A número um Então Quando eu perdia E algum garoto Alguma menina Zoava Com a minha cara Assim Eu já queria revidar Então Eu era desse jeito E a minha vida Se transformou Depois desse dia Todo mundo Dentro do ônibus No colégio Olhava pra mim O que que tá acontecendo Com ela Tá diferente Eu saia De dentro da sala de aula Pra ir pro banheiro Chorar e falar Em vez estranho Era uma coisa tão forte Eu colocava o rosto Pra fora da janela do ônibus Indo pra casa Quando eu tava indo pro colégio Colocava o rosto pra fora Pra chorar Eu olhava os pássaros Eu chorava Eu olhava as árvores Eu chorava Tudo que eu olhava Eu sentia a glória de Deus Na minha vida E como diz meu pai Meu pai sempre falava isso Desde então Eu nunca mais parei E foi a partir desse momento Que eu tive Plena convicção Do meu chamado Que eu queria seguir Verdadeiramente O ministério A carreira Da música Adorando a Deus E fazendo o que eu faço Até hoje Meu Deus do céu Se você já não tá Papateando no mistério Aí meu filho Que coisa linda Que história linda Eu gosto de perguntar Eu conheço bastante Assisto Tudo que é relacionado A Damares Mas eu gosto muito De fazer essas perguntas Porque no meu canal Tem um público Que o meu maior público Apesar de eu falar Da história da música É entre 18 e 23 anos Então eu sempre gosto Que os cantores Reforcem o início Pra gente nunca esquecer Dos milagres Que Deus faz E pode fazer Depois de passar Dessa experiência Que você veio Dessa simplicidade Que Deus foi te honrando De repente A Rede Globo A maior emissora Que a gente tem no Brasil Toca a sua música Como foi pra você Naquele momento Que você viu aquilo assim No programa de maior audiência Entrando em todas as casas Se era a sua voz A sua canção Como foi esse momento? Ai, foi um momento assim Inesquecível, sabe? Porque É como se passasse um filme Assim na minha Memória Lembrando de tudo Que eu passei lá atrás As promessas de Deus Aquilo que Deus falou Que ia fazer na minha vida Que ia me colocar Em lugares Que nunca imaginei pisar No meio dos seus príncipes Em lugares elevados Vou te levar De um canto pro outro Desse Brasil Fora do Brasil E eu comecei a lembrar De tudo isso que Deus falou comigo E na época Eu achava que era impossível Tive muitos momentos De pensar em desistir Obviamente Diante de todas as situações Mas Quando eu comecei a viver Essa virada de Deus Na minha vida Eu não conseguia Pensar em outra coisa A não ser isso Que coisa linda O que Deus está fazendo As promessas dele Estão se cumprindo Verdadeiramente Deus não fica devendo Nada pra ninguém Só basta nós Nos posicionarmos Sabe? Estarmos A disposição de Deus Pra aquilo que ele Determinou pra nós Ele faz Tiago Pra você que está Me vendo aí do outro lado Deus ele faz E ele tem prazer De fazer Então Basta a gente Nos colocarmos Na posição que ele quer Que nós estejamos Porque Deus conhece O coração do homem Deus não está Em busca Da sua aparência Porque Deus Não enxerga Ele não vê Como o homem vê A Bíblia diz que O homem olha a aparência Mas que Jesus Ele sonda o coração Ele não olha Pro exterior do copo Ele vê o interior do copo Então quando eu comecei a ver Tudo que Deus estava fazendo Na minha vida Eu falei Deus eu não mereço isso Tem tanta gente mais capaz Tem tanta gente mais É É Apto pra isso Eu não Sou pesado de língua Não tenho estudo Não sou formada em nada Por que que o Senhor Me escolheu Por que que o Senhor Achou graça em mim Deus disse pra mim Filha Porque eu conheço O teu coração E eu me agradei De ti Eu me agradei De ti É por isso que eu estou Fazendo tudo isso Então Eu me sinto muito Privilegiada Por tudo que Deus fez E tem feito na minha vida E eu só tenho que agradecer A Deus por todas as conquistas Que Ele me fez viver até aqui Então quando eu comecei a ver Em 2008 O CD Apocalipse Na época era CD Eu sou uma cantora de CD Né gente Agora estou me acessando Ao digital Então quando eu comecei a ver Sabor de Mel Entrando em todos os lugares Inimagináveis Assim pra mim Eu Eu tinha A certeza Que aquilo ali Era cumprimento Da promessa de Deus Na minha vida E sem dúvida alguma Meu Deus do céu É forte É muito lindo ver isso O realizar da promessa de Deus E a gente olha pra história E fala Meu Deus Era tão impossível E agora estamos aí Eu mesmo posso falar Gente Olha só Comecei o canal Há um ano e meio Nunca imaginei Que um dia Eu ia estar de cara Com o Damaris E a gente É muita honra Sobre esse Davizinho aqui Você é uma benção Eu já Inclusive já assisti Vários vídeos seus Lá do seu canal Olha Sim Eu tenho acompanhado Eu só não tenho nada Meu Deus Meu Deus Fiquei até vermelho agora Fiquei até vermelho agora Você é muito inteligente Você é muito profissional Centrado naquilo Que você está falando Você passa a verdade Naquilo que você está falando Então por isso Que tem crescido E vai crescer muito mais Que Deus possa te abençoar Ainda mais Eita glória Oh Deus Não chora Tiago Não chora Vamos cantar um pedacinho De uma canção Então agora eu vou vir mais recente Tá bom? Não vou tão longe Não vou Cantar um pedacinho De essência Na adoração Essa você lembra Vamos lá Lembro Quero entrar no tabernáculo Desencar seus mistérios Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto Tua glória Não lembro mais Falei que eu lembro, né? Esqueci completamente Perdoe É que agora Eu lanço a lenda Atrás do outro E a gente fica assim É muita coisa na cabeça E aí a gente confunde Uma canção com a outra Mas eu vou lembrar Peraí Até o final aqui da live Eu lembro Canto direitinho Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama Em sinal de reverência Próstolo aos seus pés Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama Em sinal de reverência Próstolo aos seus pés Glória! Lembrei a parte mais difícil No final aí A parte mais difícil Ela lembrou É, eu amo essa canção Maravilhosa Um sucesso, né? Ai, a gente ama todas Não sei como Que bom Maravilhosa Recentemente Você lançou O seu CD digital Superação, né? Tem que acostumar a falar isso CD digital Porque eu também Estou na sua época Um CD Eu sou da LP Nós somos da LP, né, Damar? Não vamos entrar muito em detalhes É, lá da LP É verdade Não vamos entrar muito em detalhes A gente nem lembra disso E aí você lançou Superação E eu queria entender Um outro ponto seu Do Superação Porque, assim, nós estamos Numa era muito diferente Do mercado digital Onde, ao mesmo tempo Que canções ganham menos instrumentos Diminuem tamanhos de canções E tudo Você, de repente Trouxe um projeto Que não era um EP Era um baixa de um CD Canções recheadas De instrumentos Do jeito que a gente ama, né? Aquele Pentecostal seu Maravilhoso E ainda Não importou se a música Tinha seis minutos Tinha cinco minutos Você foi lá e lançou E foi um baita estouro Indo completamente Na contramão do mercado Como que foi a produção? Como que foi Do Superação? Que vocês chegaram Nesse estado final? Contem os bastidores Pra gente Olha, Superação Ele veio depois Do Obra Prima Que foi um tempo Muito difícil Pra mim Porque estava acontecendo Aquela mudança Aquela transição Do físico pro digital E na verdade Pra gente No meio evangélico No gospel Em si Foi uma surpresa Muito grande Porque lá fora Nos outros países Já era algo Que estava bem Adaptável Assim pras pessoas Mas pra nós aqui Ainda era algo Muito novo Então Eu tinha Recém Gravado um CD Depois de Quase três anos Com o maior troféu Foi um grande sucesso Graças a Deus Eu vim com O Obra Prima Que eu gravei Ele Todo grávida Da Antonella Que hoje está Com quatro anos e meio Então foi um grande desafio Pra mim também Por isso Porque eu sabia Que quando eu lançasse O CD Eu não ia poder Fazer todo aquele processo De divulgação Que a gente sempre fez As gravadoras Principalmente a Sony E eu sabia disso Eu cheguei até a falar Pro Maurício Pra gente dar uma pausa Na época Ele falou Não Vamos deixar tudo gravado Quando você chegar Na fase De ganhar a Antonella A gente já tem tudo planejado Tudo gravado Mas as coisas Não Saíram da forma Com que a gente esperava A gente gravou alguma coisa Outras coisas Não deu tempo Eu tive uma paralisação Durante a gestação Porque também Eu estava viajando muito E passei por momentos difíceis Na gravidez Então quando o CD saiu O Obra Prima Eu fiquei assim Seis meses Sem cantar uma canção Porque eu estava Dedicada totalmente À maternidade Então Quando a gente saiu Da era do CD Que foi do Obra Prima Pro Superação Foi assim Muito difícil Pra mim Eu confesso Que eu chorei Muitas vezes Porque eu achei Que eu não ia conseguir Entrar nesse Mercado novo Digamos assim Na era digital Porque eu não sabia Absolutamente nada E eu tive até que Aprender a falar Streaming Até hoje Eu não sei falar direito Mas assim Estou aprendendo E Eu estou Vindo a língua Eu tenho que falar Eu vi a língua E digam o inglês É E plataformas digitais Assim pra mim Eu aprendi a mexer Agora há poucos meses Mas eu Hoje eu já consigo Manusear bem E Não é Como diz A gente fala Aquele bicho Sete cabeças Eu consigo Lidar muito bem Com isso E Está assim Maravilhoso Estou gostando Demais É É claro Que a gente Fica assim Pensando Nas pessoas Que ainda Gostam do CD Mas as pessoas Estão cada dia Entendendo mais Que não tem mais CD mesmo E precisa se adaptar Ao novo Senão a gente Fica pra trás Foi o que eu Procurei fazer Hoje eu Me dou muito bem Me dou muito bem Com as plataformas digitais Graças a Deus Então foi Foi difícil Pra mim Nesse sentido Assim Sabe Mas hoje Eu já consigo É Entender melhor Isso Estou aprendendo A cada dia mais Estou procurando Aprender a cada dia mais Lidar com isso E Realmente foi um Grande desafio Pra mim E é um trabalho Que Eu me senti assim Como se estivesse Começando de novo Sabe Tiago E ainda estou Me sentindo Embora tem muitos anos De carreira E tudo mais Só que assim Ainda é muito novo Pra mim Eu não lançar CD Porque o povo Que conhece Damares Que sempre consumiu Damares Somente nos últimos anos Que saia de casa Pra ir pras lojas Pras livrarias Pra comprar o CD Damares Ai que saudade Ah eu também sinto Sério Eu também sinto Só que assim Devagarzinho A gente vai conquistando Esse espaço E Passando pras pessoas Que verdadeiramente As pessoas precisam Se adaptar As plataformas digitais Pra poder nos ouvir Pra poder Acompanhar Os EP's Acompanhar os áudios As canções Os símbolos Que a gente está lançando Porque é dessa forma Hoje a forma de ouvir Música É pelas plataformas digitais Não tem outro jeito E clips Lá no YouTube Singles Nas plataformas digitais Graças a Deus As pessoas estão entendendo Não está sendo fácil Essa transição Não está sendo fácil Mesmo Tem dias Assim que é Bem cansativo Essa questão De estar lançando singles Lançando vídeos A cada single Que você vai Lançar Você vai ter que gravar Um vídeo Antigamente Não tinha muito isso Hoje você Grava Lança um single Você precisa ter O visual Você precisa ter A imagem Você precisa ter O clipe Então as pessoas Cobram isso E é cansativo É extremamente Cansativo Doce cooperação Imagina quantos Quantos vídeos Eu gravei São 12 fases Eu gravei acho que 9 9 ou 10 Vídeos Então Foi assim Ardo Não foi fácil Então imagina O que tem mais Pela frente Não é fácil Tem dias assim Que eu penso Ah não vou conseguir Acho que eu vou dar um tempo Mas a chama Queima aqui dentro Que é mais forte Do que eu Independente de números Independente de qualquer coisa Eu tô seguindo Cumprindo o ídolo de Jesus E fazendo aquilo Que eu mais amo fazer Que é o que eu mais sei Fazer de melhor Que é cantar Que é É É Lançar canções aí Pra abençoar vidas E fazer isso Pra mim É É É uma terapia É É É um fôlego De vida Todos os dias Sabe Que coisa linda Então Vamos cantar um pedacinho De Me Leva Vamos Vamos lá Que é uma canção Que eu amo Demais Eu também Amo a favorita Do álbum É a minha Que eu mais amo Sério Que maravilha Fico feliz Porque é uma das minhas Preferidas também Esses dias Alguém me perguntou Qual a sua preferida Do álbum Gente Eu amo todas Porque todas foram escolhidas A dedo Com muita dedicação Selo Amor Sabe Oração mesmo Eu amo todos Mas eu tenho aquelas Preferidas ali E Me Leva Tá nesse pacote Sabe Me leva Pra onde quiseres Me leva No soprar Do teu vento Me leva Sobre as altas Montanhas Tua glória Contemplarei Sobre os desertos e vales Me leva Eu só quero te ouvir Me leva Adorar-te é tudo Que eu preciso Tua presença é o ar Que eu respiro Oh glória Que lindo Até aumentei ela um pouquinho Porque ela É tão maravilhosa É tão maravilhosa E compartilhada Através dessa função É maravilhosa É muito maravilhosa Mesmo E aí Um dia você até postou Um vídeo Que emocionou A internet inteira Da pequena Antonella Cantando com você Gente Aquele vídeo Não dá vontade De sair nunca dele Ela cantando Já de pequenininha Damaris Como Que a maternidade Impactou Na sua vida O que mudou Na Damaris Após a Antonella Olha Hoje eu sou uma pessoa Bem mais centrada Eu tenho Bem mais equilíbrio Sobre as situações Antigamente Eu me desesperava Muito fácil Com As tempestades Que vinham Sobre mim Hoje Eu olho pra ela Respiro fundo E consigo ter mais Base Pra enfrentar As dificuldades Que vêm sobre nós Porque todos nós Passamos por dificuldades Então hoje Eu amadureci Muito mais Eu me sinto Uma pessoa Muito mais Forte Guerreira E a gente Aprende A A amar De uma forma Diferente A Antonella Ela me revelou Um amor Que eu não imaginava Que eu pudesse sentir É um amor Muito grande É É muito difícil Imaginar a vida Sem ela Assim Eu não consigo Imaginar como que era A minha vida Sem ela Sabe Tiago Parece que o antes Não existiu Porque parece que Ela sempre fez parte Da nossa vida É incrível Eu, Aldori Nós vamos fazer 25 anos de casados Esse mês Dia 24 de agosto 25 anos Boda de prata Meu Deus Nós estávamos Com 20 anos De casados Então a gente Era muito Nós dois Tem a família Toda que é muito grande Mas eu falo Aquela coisa de casal Era muito Nós dois Foram 20 anos Só nós dois Então a gente Fica meio que Egoísta No seu espaço Quando ela chegou Não vou Sentir da palavra Eu falo Egoísta Nessa coisa Você é Falta toda obra Eu quero ir ali Eu vou Quero fazer isso Eu vou Você fica muito dependente Livre Para fazer aquilo Que você acha Que tem que ser feito No sentido de ir e vir Mas quando ela chegou Ela mudou todo o ambiente E mudou até essa questão De compromisso Então eu me policiei muito Na questão da agenda Eu não estou tão livre Para ir e vir Então tudo que a gente Vai fazer hoje Primeiro a gente pensa nela Para ver se tem como A gente fazer Para ver se tem como Eu em tal lugar Para a gente se dá Para fazer tal coisa Porque primeiro Vem ela ali Para os compromissos Digamos assim Então eu penso No bem-estar dela Primeiro Quando eu vou comprar Alguma coisa Eu vou no choque Por exemplo Eu penso em comprar Primeiro para ela Antigamente eu ia Para comprar para mim Hoje eu vou Para comprar para ela Eu aprendi Eu aprendi a abrir mão De muitas coisas Por ela E a gente faz isso Com toda a felicidade Do mundo Porque é uma dádiva De Deus Deus nos presenteou Com ela E ela nos completa Estamos muito realizados Com a chegada dela E ela foi realmente Um presente de Deus Que nos preencheu Por inteiro Meu Deus E depois da experiência De ter o primeiro filhinho Pretende ter mais uns três Uns quatro Ou parou aí Na tonela Olha Veja bem Eu não posso me dar o luxo De dizer assim Eu vou esperar mais 20 anos Como né Então É verdade É Eu casei muito nova Eu casei com 16 anos Já revelei minha idade aqui Para quem não sabia Já está sabendo Nessas alturas Já está sabendo Gente Eu casei com 16 anos Eu casei com 16 anos Então É Eu acho assim Que É Como é que eu posso te dizer Como eu não posso mais Esperar tanto A minha idade Não Não permite mais Que eu espere tanto Para ter outro filho Então Eu não sei Tiago De responder de fato Porque pode ser Que daqui dois anos Por exemplo Eu engravido Então vou ser uma mãe De quarenta e poucos anos Eu não tenho mais Aquele mesmo pique Aquela mesma disposição Aquele mesmo gás Quando eu tinha lá Meus vinte e poucos anos Igualmente o Aldorique Já está quase aí Daqui uns dois Três aninhos Ele já vai para a casa dos cinquenta Então Não é fácil É É uma felicidade enorme Mas exige muita dedicação Tempo Atenção Então eu esperei o momento certo Para ter a Antonella Para dar toda a atenção Que eu pudesse dar Se eu tivesse tido ela A Vamos colocar aí A dez Doze Quinze anos atrás Eu não teria feito Tudo que eu fiz No ministério Ido em todos os lugares Que eu fui África França Várias vezes Estados Unidos Inglaterra Paraguai Argentina Tantos países Que Deus me levou Eu acho que talvez Eu não teria conseguido Porque eu me conheço Eu sei das minhas limitações Assim sabe E eu descobri Que eu sou Uma mãe Super protetora Demais Assim É Então Eu consegui fazer Tudo que eu fiz Ministerialmente Tantas coisas na minha vida Porque a gente Se sentia assim Como eu falei Sabe Pau para toda a obra Nada segurava Não tinha nada Que me prendia em casa A gente ia para uma agenda Depois a gente ia para outra De lá a gente ia para outra A gente fazia turnês Com criança É muito difícil Tanto que depois que a Antônia Ela veio Eu desacelerei bastante Assim né Então É Eu não sei como seria A gente tem orado a Deus Nesse tempo Para ver essa possibilidade Se dá para a gente Dar um irmãozinho Uma irmãzinha para ela Mas talvez a gente fique Só com ela mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos deixar Vamos deixar Deus cuidar Né É verdade É verdade De qualquer forma A gente já está feliz Realizado É verdade Eita Glória Damaris O que que a gente Pode esperar Você está agora Finalizando a divulgação Do Superação Acabou de sair A live do processo Marminino Até comentei lá no vídeo Olha Você é muito linda Eu canso de falar nos vídeos Mas esse vídeo Do processo Tu está marmolita Lindo assim Gente Passa o nome do Cresc Meu Deus do céu Estou conservada no óleo Vamos dizer assim Estou conservada no óleo Como ela está linda Na graça de Deus E aí tem mais um Tem mais um clipe ainda Para sair Para fechar A divulgação do Superação Não é? Isso Tiago A gente vem lançando agora Para encerrar esse ciclo Para terminar esse ciclo aí De lançamentos de vídeos De canções do álbum Superação Muita gente tem perguntado Para mim esses dias Damares Você não vai lançar Do Nada Poderá Que é uma canção linda Que está dentro do álbum Que eu canto com Wesley Santos Você não vai lançar O clipe também de Deixa Deus Fazer Que é uma canção Que eu amo também Na verdade assim Não vai ser possível Devido à pandemia também Acabou que A gente não conseguindo Trazer um álbum Um álbum Todo Visual Sabe? A gente queria muito Ter lançado um álbum Todo Visual também Era O que estava Em pauta Mas Não foi possível Porque atrasou muito Na verdade Sabe? Atrasou muito As gravações Por causa da pandemia Eu fiquei meses Sem poder fazer Gravação nenhuma Bem naqueles tempos Aqueles meses De De ficar dentro De casa Sem poder sair Então A gente não conseguiu Fazer gravações Então na medida do possível A gente conseguiu Fazer isso Então O álbum já está com Um ano e meio Que eu lancei Então Eu não consegui Fazer os clipes Das outras canções Para a gente fechar Então a gente Vem fechando Esse ciclo De vídeos De canções do álbum Com a canção Eu faço parte A gente lança agora Quarta-feira que vem Dia 18 de agosto Às 17 horas Lá no meu canal No YouTube Fechando Esse ciclo aí A gente lançou Antes de ontem No final da tarde O clipe live De O Processo Uma pessoa maravilhosa Nós estamos chegando A 300 mil Visualizações Em 48 horas Do clipe lançado Eu penso demais Então todo mundo Na quarta-feira 18 de agosto Assistindo Eu faço parte Porque também Está lindo demais Então a gente Encerra esse ciclo E já estamos aí Trabalhando Com canções novas Porque daqui a pouco Tem EP novo Singles novos Clipes novos E a gente conta O coração de todos vocês Ah Mas é claro Que eu vou te perguntar Sobre o novo O novo projeto Você não pode contar Na dica Um segredinho Olha O Maurício Não está na live Ele não vai brigar E a gente nem conta Para ele O que você contou Posso responder? Estão me vendo? Gente? Estão me ouvindo? Você está me ouvindo Direitinho, Tiago? Tudo Voltou Perfeito agora Ótimo Então Olha Deixa eu falar Uma coisa para vocês Essas canções Elas são tão lindas O repertório Está tão maravilhoso Que eu não tenho Nem palavras Para descrever Deus preparou O melhor Foram chegando Canções Tão do céu Que Que tem sido Um bálsamo Para mim Nesses dias Quando a gente Estava gravando As guias Delas Era uma coisa Que arrepiava Até a alma Uma coisa Muito sobrenatural Já tem Feats Assim Já tudo Programadinho Já tem Uma canção Gravada Já tem Duas canções Prontas Gravadas Uma Já está Com Um feat Gravado Que é uma Parceria Muito Maravilhosa Já está Pronta A gente está Para gravar O clipe A qualquer Momento Desse Feat Mas tem Mais participação São spoilers Que eu estou dando Aqui E a gente Está em reunião Com a Sônia Semana que vem Para a gente Tratar De algo Assim Muito Diferenciado Que eu vou estar Trazendo aí Para vocês Uma coisa que eu não Fiz ainda Nesse projeto Novo Na verdade A gente está Gravando Onze Canções A gente está Gravando doze Canções E a gente vai Dividir em Dois EPs Não vai ser Lançado Um álbum Todo Como a gente Fez Essa vez Doze Faixas A gente Vem lançando Um EP Com seis Faixas Depois a gente Vem lançando Mais um EP Com seis Faixas É o que a gente Ia fazer Com o Superação Mas foi um pedido Meu Como eu fiquei Bastante tempo Sem Sem lançar Trabalhos Eu fiquei Quase quatro Anos Sem lançar Com O Obra-prima Até o Superação Foi um pedido Que eu fiz Junto ao Maurício Para que a gente lançasse Um trabalho Todo Como na época Do CD Que a gente lançava O CD Com treze Quatorze Faixas Eu quis Trazer um álbum Completo Como na época Do CD Mas no digital Eu fiz esse pedido Para o Maurício Ele acatou E tal Mas nesse agora A gente vem Trazendo Uma forma Diferente Que a gente Vem trazendo Seis canções E a gente Vem apresentando Música Por música Para o povo E aí No segundo EP No meio do tempo A gente também Vem fazendo a mesma coisa A gente vem lançando Canção por canção Até chegar Todas as canções No EP Nas plataformas digitais E nesse próximo EP Vai vir um EP Muito diferente Com uma cara nova Aguardem Vai ser uma coisa Muito inovadora Que vocês não Eita Agora Agora você falou Que vai ter Pitch Você falou Que vai ter pitch No CD E tudo Não posso deixar De te fazer Uma pergunta Recentemente A cantora Simone Com certeza Você conhece Da dupla Simone Simária Fez uma declaração Dizendo Que a atora Aria Fazer um feat Com a cantora Da Maris Uma música gospel Eu tô morrendo De curiosidade E eu tenho Que te perguntar Isso Rola ou não rola Esse feat Com a Simone? Ai meu Deus Eu sabia que ele ia Me perguntar Isso aí Olha Na verdade A Simone Ela é uma querida É uma amiga É uma pessoa De Deus Que eu tenho Um carinho Muito grande Ela não é Só aquela Artista Famosa Amada E fora Por todos Pela simplicidade Ela não é Ela não é Só amada Lá no meio Circular Mas no nosso Meio também As pessoas Amam muito a Simone Porque ela Cultua Ela tá sempre Louvando a Deus Nos shows Também Ela fala Pra mim A gente sempre Canta suas canções Uma sua Ou de um outro Cantor Gosta Que a gente Sempre tá ouvindo E a gente gosta muito Tanto eu Quanto a Simária A gente tá sempre Cantando nos shows Pelo menos Em todos os shows Que a gente faz A gente canta Pelo menos uma Canção gospel Que a gente gosta E isso faz parte Do nosso cotidiano Do nosso dia a dia E na verdade A Simone Ela é assim Muito sensível Às coisas de Deus Sabe Eu já conversei Muito com ela Sobre as coisas de Deus Ela chora E é uma pessoa Que realmente Eu tenho grande Eu tenho grande Admiração e apreço Eu gravaria Um feat com ela Gravaria Não pela artista Mas pela pessoa Que eu conheci Extremamente sensível Às coisas de Deus Que ama ouvir Que ama ouvir falar Na verdade Na verdade Ela falou pra mim Que gostaria mesmo De gravar um feat Comigo Foram palavras dela E eu falei pra ela Vamos orar Eu vou orar E Deus A de nos dar uma resposta Então assim Orem aí Gente Quem sabe Quem sabe Por amor de Deus Vai que esse feat Sai no novo CD E ela tá ali Se fondando toda Pra não entregar Gente As anteninhas Tão ligadas aqui Ela já me disse Quantas vezes As suas canções Me levantaram Me tiraram De situações difíceis E ela conhece Quase tudo Ela acompanha tudo É impressionante A simplicidade A pessoa que ela é A família Eu conheci a família dela O esposo A família dela A casa dela São pessoas extremamente Sim Abençoadas E especiais Tenho um carinho Muito grande por ela Tenho orado Muito pela vida dela Eita agora O feat vem E a gente Pode celebrar É Tá bom Quem sabe Né gente Não sei Estamos chegando No finalzinho Da nossa entrevista Meu Deus O tempo voou Gente Que delícia Essa conversa Com a Damaris Damaris Vamos fazer uma pergunta Assim Que a gente quer conhecer Mais ainda Da Damaris Em todos esses anos De turnês Carreira Tudo que você já viajou Revela pra gente Um baita mico Que a senhora passou Mico? Isso Conta pra gente Aquele mico Que tu já pagou Ainda toda a vida Olha só Olha Veja bem Até hoje Eu sinto assim O coração disparar Né O frio na barriga Eu fico assim Me sentindo Muitas vezes Nervosa Será que vai dar certo? Até hoje Eu sinto isso Quando eu vou subir Pra louvar a Deus Assim Na igreja Num palco Num praça pública Eu sinto isso Até hoje Isso é um sinal Assim De reverência a Deus Temor de Deus De fazer aquilo ali Com A maior Como é que eu posso dizer Tiago Com a maior Dedicação Zelo E temor Assim Porque A gente precisa disso Né Se você levar as coisas De qualquer jeito Você não tem Esse frio na barriga Você não tem Esse nervosismo O coração dispara Às vezes a minha perna Parece que vai Bater palmas Assim Sabe Eu sinto isso Melhor expressão Gente Só que Hoje Eu me sinto Mais Preparada E eu amo Muito desafios E eu Não fujo disso Eu não sou De fugir De desafios Não Mas Antigamente Eu pensei Muitas vezes Em fugir E aí Teve momentos Que eu fiquei Tão nervosa Principalmente Nos primeiros anos De ministério Mas eu já tinha De ser desgravados Na época E o nervosismo Tomava conta Que às vezes Eu me atrapalhava Em muitos momentos Assim Eu perdi o jeito E E as pessoas Às vezes não percebiam Mas teve momentos Que eu cometi Muitas gafas Assim Que eu não gosto Nem de lembrar Sabe Teve um dia Foi um evento Que eu tava cantando Em Santa Catarina Faz anos já Foi antes do Sabor de mel Eu subi pra cantar Eu tava num evento Na igreja grande Tinha bastante gente Eu tava com Com o CD Diário de vencedor Uma página de vitória Deus vai escrever Seu diário do passado Vai pegar na mão Ele vai rasgar o céu Dizendo estou aqui Eu não vim pra rascunhar Eu vim pra decidir Porque eu sou teu Deus Eu tava com esse CD E eu tava vindo Do Do Deus que faz Eram dois CDs Que tava andando Super certo Só que eu ainda Era muito nervosa Pra apresentações Aí eu subi Pra cantar Tinha um ventilador Bem grande Próximo assim Ao púlpita Eu tinha que passar por ele Eu tava com uma saia longa E meio esvoaçante Aí o ventilador Sugou assim A minha saia E deu uma torcida Assim na minha saia E eu fazia assim O ventilador Pá Caiu Foi assim Uma situação Tão difícil Foi uma saia justa Eu nunca esqueci Porque eu fiquei Extremamente envergonhada E eu não sabia Quando eu consegui Tirar a saia Dali do ventilador Ficou aquela mancha Preta assim Da sujeira do ventilador Do óleo ali E a saia Era bem assim Nude Clara Ficou aquela mancha Escura na saia E eu tive que Disfarçar ali Peguei o microfone Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Eu sei que eu fiquei Tão assim Sem jeito Eu perdi Como diz lá no Nordeste Eu perdi o fio da miada E não sabia o que fazer Não sabia o que fazer Mas no momento Assim Eu Consegui Vencer Aquele nervosismo Ali na hora Tem um monte de gente rindo O pessoal tá dando risada Aqui Eu consegui vencer O nervosismo Na autoridade Do nome de Jesus Soltei o playback Ali Não consegui falar Muita coisa Porque eu comecei A gaguejar E perdi tudo Nas palavras Mas soltei o playback Cantei com graça Com unção A igreja recebeu Foi uma benção Mas foi assim Uma experiência Muito desagradável E teve outras Ocasiões também Porque eu prefiro Nem comentar Como é bom A gente conhecer Mais assim Da pessoa Além da cantora Assim Olha Com a da Mares A gente vê que Aí a gente consegue entender As pessoas que estão aí A nova geração Que acompanha tanto A gente entende Por que que o sucesso Chega Assim Que Deus honra Quando você conhece Quem é a pessoa Olha essa humildade Super acessível Aqui de cara Com a gente E sabe Aqui quem tá É a da Mares Não é a cantora É a da Mares Olha que coisa Eu tô me lembrando De uma coisa Se eu posso contar Tô me lembrando De uma coisa Eu com o microfone Na mão também Pra cantar E tinha aquela espuminha Sim Eu lembro Eu cantando ali E tal De repente Eu puxei o fôlego E a espuminha Saiu assim Daquele jeito Tá Tudo olhado Ali e tal A espuminha Vem e grudou Aqui na minha boca E aí o negócio Caiu O microfone O fio caiu também Foi aquela coisa terrível Mas Porque como eu puxei Como eu puxei Não sei o que aconteceu Naquele momento Porque a espuminha caiu Grudou aqui na minha boca Foi pro chão Aí eu fui tentar pegar E o microfone O cabo saiu O cabo saiu do microfone Que o microfone Era com o fio E aí o cabo caiu no chão E foi aquele embaraço Mas Sempre pela graça de Deus Agora eu tô entendendo Que eu tava Gosto de ler Muitos dos rincos Que coisa boa Tá mais Pra gente poder encerrar Nessa live Agora Nós vamos fazer O de cara Bom O de cara Bom Eu vou te falar Uma palavra E você me responde O que vier À sua mente Tá bom? Como é que é? É o de cara Bom É o nome que eu criei Assim Entendeu? Botei um inglês aí Porque você sabe Não é pra dizer Que é chique Mas não Ah, entendi Eu entendi Botei ali um inglês Pra dar uma diferenciada Então assim Eu te falo Uma palavra Chique demais Chique no urso E você Disserta sobre essa palavra Você fala o que vier À sua mente Explica Conta o que você quiser Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vou começar bem Vou começar bem facinho A gente vai assim Devagarzinho Aí chega a hora Que a gente pergunta Sem educação de crédito Aí você solta assim E a gente fala Opa Fica tranquila Vamos lá Deu? Tudo pra mim Eita coisa boa Uma saudade Meu pai Passor Antônio Saudades eternas Eita glória Uma música Que define Damara Minha ou de qualquer outra pessoa A sua escolha Uma música que me define Nada é tão real como Jesus Ah, que lindo Foi ali onde tudo começou Meu Deus Raízes Raízes profundas Nossa Marcou muito Eu imagino Um lugar Um lugar Angola Angola Já esteve lá Fazendo trabalhos missionários? Sim Já tive Quero muito poder voltar outras vezes Ah Eu vivi Vi coisas ali Que eu nunca vou esquecer Na minha vida Nunca vou esquecer É forte Um medo Um medo De perder mais alguém que eu amo Perdi meu pai O céu ganhou Mas ele não está mais aqui comigo Com a gente Medo de perder Mais alguém que eu amo E se a Damares De hoje Se encontrasse Com aquela garotinha Lá atrás Que cantou Nada é tão real quanto Jesus O que você diria pra ela? A única coisa que me vem à mente é Não pare Persista Não se deixe intimidar Pelas palavras Pelas circunstâncias Pelas humilhações Não se deixe intimidar Pelas portas fechadas Mas siga em frente Porque o que Deus tem pra você Menino É muito maior Do que você possa imaginar Eu diria isso pra ele Ai que lindo gente E foi o que ela fez E foi o que ela fez Ela não desistiu Persistiu Mesmo diante de tantas palavras De humilhações Palavras pesadas Que ela ouviu Tristezas que passou Decepções Frustrações Passou Mas ela persistiu Seguiu em frente Por isso que ela chegou até aqui Eita glória Ai meu Deus Que lindo gente Ai tô emocionada Eu tô ficando Pra não chorar aqui também Eu tô assim Meu Deus Tá tão lindo meu pai Ai que coisa linda gente Mas valeu a pena Não valeu Damari? Valeu muito a pena Eu faria tudo de novo Sabe? Eu faria tudo de novo Porque Eu tenho Eu tenho um propósito Assim Em tudo que eu faço Sabe? Tudo que eu vou fazer Eu procuro ter um propósito É Porque foi isso Que Deus Planejou pra mim E eu tenho uma missão Aqui nessa terra Então eu não faço Propriamente pra mim Ou pra alguém Ou pra Pra Propriamente me apresentar Pra mostrar Que eu sou isso Sou aquilo Mas eu faço Aquilo que está Dentro de mim E quando eu vejo Eu já tô procurando Fazer o meu melhor É natural Vem de dentro de mim E foi Deus Que enraizou isso Aqui dentro de mim Está aqui dentro Enraizado Sabe? E eu Sabe, Tiago Eu Eu tenho prazer De servir É O evangelho de Cristo Perfeita Eu não sou Nós não somos Perfeitos Às vezes as pessoas Buscam Perfeição Na gente Exige tantas coisas Da gente Que às vezes Nem eles mesmo São capazes De Fazer aquilo Que eles estão exigindo De alguém Ou de ser Aquilo que eles estão Querendo que alguém seja Sabe? E E muitas vezes Eu fico triste Com coisas que eu ouço Que eu leio E E muitas vezes Pensei em parar Por isso Porque eu sou assim Extremamente emotiva Eu sou extremamente sensível E muitas vezes Eu chorei assim Dentro do meu quarto E falei assim Isso não é pra mim Eu não tô pronta Pra enfrentar tudo isso Todos esses levantes Mas Deus Ele tem me fortalecido No oculto Não é diante Das câmeras Não é Muitas vezes Ali no altar Que as pessoas Olham pra mim lá E vê uma gigante Uma pessoa Imbatível E eu não sou Assim Eu sou Como eu falei Eu sou extremamente Sensível Diante das dificuldades Eu tenho esse lado Assim Que eu choro muito Me desespero Acho que eu não vou conseguir E E Deus me fortalece No oculto É Eu e ele A sóis Como essa canção O processo Tem horas que é só Deus E você Tem horas que é só você E Deus E eu tenho muito Essa particularidade Com Deus É muito um momento Eu a sóis Com ele E eu converso E me abro com ele De forma Muito especial Eu converso com Deus Assim Espírito Santo Senta aqui do meu lado Eu quero falar contigo E eu converso com ele Conto pra ele Minhas fraquezas Minhas debilidades Minhas imperfeições E quando eu falo Senhor Eu não vou conseguir Me ajuda Porque senão Eu não vou suportar E eu sinto O abraço Dele Eu sinto O bálsamo dele E é isso Que tem me feito vencer É nessa É nessa busca Incessante É nessa intimidade Que eu vivo com ele Dentro de casa Dentro do meu quarto Lendo a palavra Adorando ao Senhor Quando ninguém está me vendo A voz às vezes embargada Ele chorando Mas eu Eu canto pra ele Eu converso com ele Na intimidade E ele vem E me escuta Assim De forma muito Às vezes Eu vou dormir Se aflita Por alguns problemas Todos nós passamos Aí se cumpre Aquilo que está Na palavra de Deus Que o choro Pode durar uma noite Mas pela manhã Eu me sinto leve Porque ele me visitou Pela madrugada Porque ele me carregou No colo Pela madrugada Porque ele me ouviu Nos momentos Que eu estou ali chorando Porque ele me entendeu Quando ninguém Às vezes consegue entender Quando a gente fala Ele nos entende Como nenhuma Nenhuma outra pessoa Nos entende Sabe que Se abre com eles Deus não é um Deus Carrasco Não Ele é um Deus De amor Ele não é aquele Deus Que muitas vezes As pessoas Pregam Que vai te castigar Que vai te punir Ele não é o homem Não É claro que Deus Quer que você tenha Compromisso com ele Assim como ele tem contigo Deus quer isso Mas ele quer que você Seja íntimo dele Deus quer que você Seja íntimo dele Como você quer ser Íntimo de alguém Que você quer Se achegar Que você quer contar Seus segredos Algo que está se passando Contigo Às vezes você procura Alguém Para desabafar Deus quer que você Faça isso com ele Ele é o seu amigo Verdadeiro Ele está contigo Em qualquer circunstância Em todos os momentos Deus é contigo Ele está ali Para te ouvir Se abra com ele Por favor Se abra com ele Ele é lindo Ele é um Deus de amor Ele é maravilhoso Eu sou prova disso Ele me carrega no colo Foi por isso Que eu não desisti Muitas vezes É por isso que eu estou aqui Independente de qualquer coisa Independente das pedradas Pedradas De tudo que eu já passei Eu estou aqui Por ele Eu louvo por ele Eu sigo em frente Por ele Não me deixo intimidar Eu não paro É por ele Não é por outra coisa não É por ele E é ele que tem me sustentado Ele é maravilhoso Meu Deus Que lindo, gente Damaris Em todos esses anos Qual a maior lição Que você tirou Alguém que chegou No topo do sucesso Como você Mas também viveu A simplicidade lá atrás Qual a maior lição De tudo isso? A lição A maior lição Que eu tirei Foi de amar Amar ao próximo Como a nós mesmos Porque você pode Conquistar Tudo nessa vida Você pode ter tudo Mas se você não tiver amor De nada adianta Porque é o amor Que nos sustenta É o amor Que faz a gente Não querer para os outros Aquilo que a gente não quer Para nós E é o amor de Deus Que Nos fortalece Todos os dias É a maior lição Que eu já pude ter Na minha vida É esse amor Que Deus colocou Dentro do meu coração E é esse amor Que faz a gente Permanecer Essa é a maior lição Eu já vi Atos de amor Assim Muito lindo Mas também já vi Atos de desamor Que arrebenta Com a gente Então se a gente Não tiver amor A gente não chega A lugar nenhum Porque a gente Aprende a ser grato É no amor A gente aprende A valorizar as pessoas É no amor A gente aprende A agradecer a Deus Pelo que a gente tem E dar graça Até quando a gente Não tem É no amor É no amor Que a gente enfrenta As dificuldades É no amor Que a gente Aprende a ser humilde Mesmo quando você É apaldido Quando você recebe Prêmios E é aclamado Pela multidão Sabe? É o amor Que faz você Enxergar E ir além É o amor Que te leva Mais além Então não deixe De amar Que o amor De Deus Esteja sempre Dentro de nós Porque o amor É É a razão De tudo Jesus morreu Naquela cruz Por nós Por amor E foi por amor Que ele entregou A sua vida Por cada um de nós E é por isso Que nós estamos aqui Então amor Tudo sofre Tudo suporta O amor Faz a gente vencer Tudo Tudo É o amor Ai meu Deus Que lindo Vamos terminar cantando Pra te adorar? Vamos Vamos Essa canção Então vamos amar Gente Vamos amar Amar Né Hoje o que a gente A gente precisa Tanto de amor Né É E o amor de Deus Nos revela isso Então essa palavra Que eu quero deixar Pra vocês Adore a Deus Em amor Em espírito E em verdade E em amor É Ame as pessoas Mesmo que elas Te agridam Mesmo que você De repente Tenha sido perseguido Por alguém Que você conhece Dentro da igreja Ou fora da igreja No teu trabalho Em algum momento Da sua vida É Não revide Não se vingue Mas Demonstre amor Vença Vença o mal Com amor Sabe É o amor De Deus Que não deixa você Ir lá pra internet Vem aqui pra internet E Ó Descer a boca em alguém Falar Contra aquela pessoa Dizer palavras Terríveis Pra aquela pessoa Que pode até matar Aquela pessoa Não só fisicamente Mas também Na alma Né Então se você ama Você Respeita Se você ama Você está agradando A Deus Que é o princípio Da sabedoria Amor Ame O teu irmão Como a si mesmo Demonstre amor Não só com palavras Mas com atitudes Com ações É o maior É um dos maiores mandamentos Né Que é honrar Honrar o pai E a mãe E honrar a Deus Em amor Tá bom Vamos amar Gente Amar Pra te adorar Senhor Foi que nasci Pra te exaltar Senhor Estou aqui Faz de mim Faz de mim um vaso cheio Da tua unção Transbordar de alegria O meu coração Vamos lá de novo Faz de mim um vaso cheio Da tua unção Transbordar de alegria No teu coração No teu coração Pra te adorar Senhor Foi que nasci Pra te exaltar Senhor Estou Estou Aqui Eita Meu Deus Glória Que lindo Se coloca a disposição Se coloca a disposição Do mestre Amém Eita glória Foi forte essa live Olha Acho que eu nunca me segurei Tanto pra não chorar Como hoje Deve ter feito até Umas expressões estranhas Daquele jeito Você faz assim Pra não chorar Que lindo Não tenho palavras Assim Pra te agradecer Obrigado pelo carinho Pela humildade Alguém tão pequeno Como eu Você parou Pra responder Descobrindo Até que assistia Que assiste meus vídeos É o meu Deus Muito obrigado mesmo Você não imagina Assim A honra E a alegria Que eu estou Um beijo Deus Amém Eita glória Muito obrigado Viu minha linda Um beijo pra você E obrigado mesmo Deus abençoe Tiago Você Tua casa Tua família Deus Prospere Sua vida Em tudo Os teus caminhos Sejam caminhos Que você trilhe Debaixo Da sombra Do Onipotente Coberto Debaixo Das asas De Jesus Que ele te guarde Traga pra você Muitas bênçãos Bênçãos Sem medidas Continuem aí Nessa jornada Viu Continuem nessa jornada Não pare Parabéns pelo trabalho Que você tem desenvolvido Junto Junto aos cantores Apoiando o nosso trabalho Porque isso é muito importante Apoiando Abraçando a gente Isso é muito gratificante E nos ajuda muito Que Deus levante mais pessoas Assim como você Assim Que tem essa disposição Que esteja pronto Coloca a mão no arado Siga em frente Sem olhar pra trás Não olhe pra trás Siga em frente Nessa tua caminhada Conte com as nossas orações E espero que mais pra frente A gente tenha uma outra oportunidade De estarmos juntos Em entrevista Tá bom? Foi muito bom Um tempo precioso Dizer que eu gostei muito De verdade Dar um beijo pra todo mundo Que esteve conectado Com a gente até agora Na live Fiel aqui até agora Amo vocês Meu povo Eita Obrigado Gente Obrigado Damares Obrigado Amei Viu? Eu também amei Obrigado Um beijo Obrigada Deus abençoe a todos Tchau gente Todo meu carinho E gratidão A Damares A todos vocês Que fazem parte Aqui desse canal Se vocês dinossauros Não estivessem comigo Aqui nessa jornada Jamais teríamos conseguido Tantos feitos Como Deus tem abençoado E assim Gente Eu estou me tremendo todo É sério Na live até parece Que eu estou ali Super calmo Mas eu estava muito nervoso Foi muito legal Todo meu carinho E admiração A Damares Por ter parado Para ceder uma entrevista Para alguém Tão pequeno Como eu Ela que é acostumada Em programas De televisão E tudo Mas ali com todo carinho Humildade Parou para conceder Uma entrevista Aqui para o nosso canal Muito obrigado Mesmo Damares Aos dinossauros A todo mundo Que ajuda Esse canal A conseguir Essas conquistas Ao nosso Deus Que abre portas Onde a gente Não imagina Obrigado mesmo Gente Espero que você tenha gostado Deixa um like maroto Se inscreve no canal Vem se tornar um dinossauro Me segue no Instagram É lá que as entrevistas Acontecem Em arroba De Medeiros Eu te vejo aqui No próximo vídeo Tchau Tchau